E eu lembro que uma vez também você estava falando do Geração de Valor num podcast que eu acho que era do Jovem Nerd. Já tem um tempo já, né? É, até hoje. Eu participo uma vez por mês do Nerdcast. Nerdcast? Nerdcast Empreendedores. Ah, então... Mas eu acho que eu ouvi... Gravo segunda-feira que vem, inclusive. Eu acho que eu ouvi já tem um tempão, assim. Estava lá em Santos, querendo ter meu negócio. E foi um que estava o Ícaro. Lembrou desse aí? Sim. Convidamos o Ícaro lá. E aí alguém perguntou quais são os critérios que você utiliza para escolher um negócio. E aí você falou margem, escala e recorrência. Cara, eu estou te falando que isso tem muito tempo. Foi 2015, deve ter sido. Você está entendendo? E o troço é absolutamente real, atual, hoje. Sim, mas os princípios do negócio, eles são atemporais. Exato. Você pode ter meios, se vai ser metaverso, internet, celular, mobile. Isso, o meio muda, mas os princípios, eles são atemporais. É um princípio. Sim. Então, daqui a 200 anos, a gente vai estar falando a mesma coisa. Sim. Aliás, se você pegar a página do Geração de Valor no Facebook, no Twitter ou no Instagram e voltar, eu estou há 11 anos na internet, pega lá as minhas mensagens, o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás, é a mesma coisa. Não tem variação, tem adaptação de linguagem, tem alguma adaptação da tecnologia, mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir, eles são absolutamente coerentes. Conversa, não tem contradição. Você pode, quem quiser tentar achar uma contradição, pode procurar lá. Eu digo que não vai porque o que a gente produz não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória. Não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho. Sim. A gente trabalha. É o que faz, é o como faz, como trabalha, como produz, como performa. Como é que alguém sai do zero para empreender. Eu não só saí do zero, eu tive 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também e que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é o ambiente que a gente está envolvido, por isso que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem uma consistência, porque o trabalho é consistente. Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio. Só depois, duas décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Sim. Então, esse conteúdo era espelho e reflexo desse trabalho de 20 anos. Perfeito. Ah, mas o cara em três anos, de repente, apareceu. Não, não foi de repente. Levou 31 anos. É um processo. Por isso que tem uma consistência na comunicação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de princípio. Já que você falou que é princípio. Você está há 30 e quanto tempo nas vendas? 31 anos. 31 anos na venda? Dois meses. Você consegue dimensionar quantos clientes únicos nessa jornada? Eita. Acho que mais de um milhão. Deve ter sido mais de um milhão. Um milhão? Deve ter sido. Tá. Um milhão. Assim, hoje ativos, nós temos 400 mil clientes. Agora? Ah, então... Então, nesse momento, ativo. 400 mil clientes. Então, sei. Eu estou chutando aqui sem fazer conta, né? Ó, com 31 anos nas vendas, com um milhão de clientes, com muita experiência, muito know-how, putz, crises, momentos, dramas, você viu muita coisa acontecer. E o que você considera... Não, deixa eu melhorar a minha pergunta, né? O que você considera... E o que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, ele... A empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala no sentido da captação do cliente ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas diferentes. Isso, vai nas duas. Porque na retenção é a parte mais operacional e na captação é você conquista de um cliente, né? Quando você fala em vendas é a prospecção. Quando você fala na operação é a retenção e manutenção do cliente. Então tá. Então me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma bela de uma captação. Assim, cara, faz isso aqui. Deixa eu começar com a operação. É antecipação. Antecipação. Na operação, eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas. Vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. Na primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso. Na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula, ele aplica aquele princípio do trabalho dele, e ele já tem resultado. Tá. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu uma hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Tá certo? Eu vou dar uma aula de motivação. O cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto que é um curso de vendas, e esse curso de vendas, o cara na primeira aula, ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou duas, três técnicas, no dia seguinte que ele fez aquela aula, ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara... Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ao contrário, na primeira aula, ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. A gente, o adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Ah, eu adoro aprender inglês. Eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma besetacil, entendeu? Você já tomou uma besetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha, aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? Pô, ficou uns três, cara, eu acho. Uns três, né? Por que você tomou besetacil no bumbum? Explica pra mim. O que você aprontou pra tomar essa besetacil? Cara, eu estava com uma amidalite. Ou seja, você teve uma infecção forte. E tomei remédio e não dava certo. E não dava nada, né? Cara, a garganta estava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que alguém toma uma besetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida. Alguém andando assim na rua, passou em frente de uma farmácia. Cara, estou com vontade de tomar besetacil. Quatro da tarde. Vou tomar. Vem uma dupla aí pra mim. Vem uma besetacil dupla. Já ria bumbum pra fora, assim. Pode ser aqui, ó. Estou sem fazer nada aqui. Estou sem fazer nada. Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário. Não é isso? Você vai aprender inglês, cara. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai o que é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês, ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês. Um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí, o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então, ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então, não é uma coisa assim, ah, estou afim de aprender inglês. Não, é um mal necessário. Então, esse cara, por que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí, ele perdeu uma oportunidade do trabalho. Aí, ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Todos os dias. Porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Ele tem dificuldade, ele quer... Aí, não tem problema de tempo, ele quer parar. Então, a melhor coisa que tem é antecipação. Você ter um... Observar um padrão de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês, porque foi a minha principal escola. Mas a gente fazia, na escola, por exemplo, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar. É antecipar. A antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente. Então, é como se fosse na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê? Você identifica um determinado padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação buscando dar um remédio antes do problema acontecer. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, essa aí... Quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Eu vou falar no range. Então, eu vou estar aqui na minha frente. Eu vou falar na minha frente. Obrigado.